Fala turma boa, trazendo aqui Berg Rabelo, contando uma super novidade gente, ele que mostra um projeto que está em construção, antes ele planejava uma área de lazer, algo para sua tranquilidade e agora gente, ele revela uma super novidade hein, galera já já, mas antes se você não for inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo e saude nos stories, tudo sobre o seu artista favorito, beleza? Vídeo novo todo dia, então se inscreva e curta o melhor do que está acontecendo no meio artístico, se bora para o vídeo, que novidade será essa hein, assista o vídeo e confira, canal Cleber Bess, fui! Como as coisas mudam né, aqui eu planejava que fosse um lugar para descansar, uma casa, uma área de lazer para curtir né, mas as coisas mudam né, os planos, Os planos da gente realmente quem faz é Deus né, a gente né, agora os planos já mudaram, já vai virar uma sede de banda né, estúdio para ensaio, ponto de encontro aqui, do grupo, mas é isso, tudo na permissão de Deus, Natan está ali já ó, na luta trabalhando, E o Neymar está ali, o Neymar fez o maior sucesso com as garotas, eu vou já ali filmar, ei Neymar! Você está fazendo sucesso depois que eu postei você no meu Instagram viu, espera aí, vou já aí, rapaz você fez o maior sucesso aí com, depois que eu coloquei você no meu Instagram, as garotinhas tudo perguntando e tal, eu quero esse jogador aí, que história é essa? Ei rapaz, eu vou querer 10% aí do que tu faturar viu, é, estou te divulgando aí, dê um alôzinho pessoal aqui, bom dia! Bom dia, bom dia, tamo junto, é, qual é o teu Instagram? É, Alexls7, é, É, Olha o Neymar na luta aí viu, tá vendo? Nas horas vagas o Neymar vem pra cá ó, Ô Natan, eu já te falei que tu não vai conseguir não, Natan, ei, já falei, e aí como é a história? É só acreditar pai, que você consegue É, mas tem coisa de que tu não vai conseguir transformar esse balde em um balde, é o que? É só tentar, eu preciso de um lixo, eu preciso de alguma coisa, é, parabéns pela sua dedicação, mas esse balde transformar ele num limpinho pra tu levar pra fazer tuas coisas não sei nem não hein? É, como é? Como é? Um trabalho, um trabalhão né? É Isso é o que, uma pedra? É E você viu onde? É, a pedra serve como lixa né? É Um trabalhão Mas como você disse né, tem que... Acreditar Vem Natan, vamos ali na vizinha, depois tu continua aí, vem Vamos, depois tu continua Vamos lá Hoje estou, pela manhã estou mais tranquilo em relação ao que eu tenho que fazer, em relação à carreira artística né? Mas tem a entrevista à tarde, à tarde tem entrevista e de manhã eu estou por aqui, tocando a obra Olha A luta é grande, mas vale a pena Vem Natan, vem Vamos lá Chegamos aqui na vizinha, aqui que tem a Jade e o Nino Jade Bom dia garota Essa Jade é linda demais né? Olha pra cá Mostra aí tua beleza Eita Deixa eu pegar aqui Tem os olhos amarelos Ou verde Acho que é amarelo É amarelo Lindona